Fera Costa, fala do Vanir, viu? Chegamos, hein? Chegamos, alegria! Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, iaiá, deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, iaiá, deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar A grandeza do Criador é exercer e não falar Tem gente que só faz o bem para a bondade e prosperar Muitos só querem o que vem deixando a injustiça falar Não cuspa no prato que come, nem no doce que você lambeu A maior virtude do homem é seguir os caminhos de Deus Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Acosta, deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Diretamente do farol de São Tomé Onde tem o alambique do Lele, alô, Rio de Janeiro Plante a semente do bem, porque o mundo vai mal Enquanto você julga o outro, tem alguém pra te jogar O sol brilha pra todos, um dia irá entender Espalhe a luz que vem de Deus e busque a mudança em você Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, iaiá Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar A grandeza do Criador é existir e não falar Tem gente que só faz o bem para a bondade prosperar Muitos só querem o que vem deixando a injustiça falar Não cuspa no prato que come, nem no doce que você lambeu Então a maior virtude do homem é seguir os caminhos de Deus Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, iaiá Deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Alegria, alegria sempre! Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, iaiá Deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Plante a semente do bem, porque o mundo vai mal Enquanto você julga o outro, tem alguém pra te julgar O sol brilha pra todos, um dia irá entender Espalhe a luz que vem de Deus e busque a mudança em você Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, iaiá Deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Deixa pra lá, ioiô, deixa pra lá, ioiô, alegria vai chegar Olha uma xixe aí, fera costa Segura que depois eu pego, hein? Muito obrigado pela sua participação, meu irmão Que isso, imagina! Foi um prazer, tamo junto Eu que agradeço o convite, meu maninho Hermenho Rabelo Estou muito alegre Alegria, alegria sempre Falei! Tamo junto!